Aqui, daqui dá pra... Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Isso é tipo de toque? É, depois a gente bota no tipo de toque. Ensina primeiro, deixa eu ver o primeiro, vai. Deixa eu ver aqui. Enrola, bate. Enrola, bate. Joga de lá de lá. Fala pra vovó. Olha quem chegou pra visitar a vovó, hein? O que? O que foi? Olha, olha, olha isso. Olha essa coisa mais linda. Fala. Oi, pessoal. Fala assim. Vai, igual fácil. Fala, hi, guys. Fala. Você fala inglês? Fala, hi, guys. Hi, guys. Oi, pessoal. Pode falar. Vai pro pessoal te conhecer. Fala, eu sou o Joaquim. O Zeca comprou três bermudas que foi numa promoção pela internet. Comprou essa, essa e essa. Só que elas ficaram compridas pra ele e ele não gosta abaixo do joelho. Aí, o que que eu fiz? Essa aqui é dele. Aí, ele mandou essa aqui pra molde. Aí, Carol foi no shopping, eu falei, pelo amor de Deus, gente. Eu faço bainha que Zeca não gosta de me ocupar, sabe? Sabe o quanto cobraram pra fazer cada bainha em cada bermuda? Trinta e nove reais. Então, às vezes, você tá aí com problema de consertar a bermuda de filho, alguma coisa assim, eu vou ensinar você o que fazer. Eu vou fazer depois nessas aqui e vocês vão ver passo a passo. Essa aqui já tá pronta. Eu desmanchei toda essa costura aqui. Eu desmanchei toda. Vou mostrar pra vocês como eu meço gavião por gavião. Cortei um pedaço e fiz duas costuras virando pra baixo. Fica, olha, perfeita, perfeita, perfeita. Tá? Aqui, pra desmanchar, eu uso essa pecinha aqui. E aí, aqui onde tá a costura, eu vou fazendo assim, ó. E vou puxando aqui assim, ó. Tem aqui uma costura reta do overlock. Aí, eu vou soltando, venho aqui, ela abre um pouquinho, aí eu enfio aqui e puxo. Aí, eu vou abrindo assim, ó. Aí, eu vou enfiando. Tem que ter só cuidado pra não furar, né? Mas, você vai achando a linha. Vai abrindo com a mão assim, você vai achando a linha, ó. Aí, vai abrindo até desmanchar tudo. Aí, vai abrindo. Oi pessoal, recebi a visita aqui hoje. É uma amiga já antes do canal, né Vanessa? Você é antes do canal. E agora, começou a ser seguidora. É daquele tipo de pessoa que gosta presenteando. Toda vez que vem aqui em casa me dá presente. Deixa eu virar e postar pra vocês. Não, deixa eu virar assim. É, ela é Vanessa. Continue a seguir, a dar like. Vocês tem que assistir, dar like lá. Apertar o sininho. Essa aqui me conhece do tranco de barra. É verdade. Vanessa vinha pra cá pra ajudar a gente na época da bagunça do bazar. Bazar é um negócio aí que quem me segue há mais tempo sabe. Olha que coisa linda que eu ganhei, gente. Pra as corridas dela, pras caminhadas, pras trilhas, pras aventuras dela. Só uma contribuição. Amei, amei de verdade. Cheguei a dar pulo. Porque, gente, chegou na hora tão certa. Vocês vão ver. Surpresa! Pessoal, vocês viram aí como eu preparei a rosa, né? Eu corto o excesso. E aí, com o alfinete, eu fiz a primeira vira. E depois, tirei o alfinete e fiz a segunda vira. Depois, é só ir pra máquina e você faz ou uma costura reta, né? Uma só. Ou faz uma rente lá em cima e depois faz uma segunda com meio centímetro. Pra ficar com duas costuras. Normalmente, as bermudas vêm assim. A dele tava assim. E essas aí, que eu cortei, também estavam. Então, eu fiz duas costuras. Fica super... Assim, você usando a linha mais próxima do tom, né? Da bermuda. Pensa na economia que você faz. Seria R$ 39,00 cada bermuda pra fazer uma bainha. Ele pagou R$ 50,00 cada bermuda. Então, o valor da bainha quase chega perto de você comprar uma bermuda. Então, fica aí a dica de você fazer seus pequenos consertos, ajudar. Eu fiz a Luga em um vestido de Natal do marido. O macacão. Aí, eu ajustei a alça pra ela também. Fiz a bainha. Saiu daqui toda já no string pra usar no Natal. Então, a gente pode com... O que a gente aprende na máquina de costura. Quem tem máquina de costura. Já dá aí pra fazer seus pequenos consertos em casa. Sem precisar gastar dinheiro lá fora com isso. Economiza pra outra coisa, né? Pra comprar um batom, um esmalte. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. A Lu chegou e falou assim... Trouxe o negócio pra sua dieta. Aí, me traz o brócolis. Aí, falou... Agora, eu trouxe pra sua anti-dieta. Engraçado. Ontem, eu tava doida pra comer uma paçoca. Falei pra ela... Cara, eu peguei o Tinho de Chocolate aqui. Eu achei que era uma paçoca. Aí, quando eu fui ver, não era paçoca. Sempre, né? O universo conspirando a meu favor. Aqui é a minha querida aqui. Bom dia. Bom dia. Vamos tomar café. Vamos tomar café. Aquele dia que a sorte tá do nosso lado. A vaga do lado do cartório, onde eu tô indo. Coisa boa, né? Coisa boa. Facinho, facinho. Rapidinho, vou resolver. Se Deus quiser. Agora, vamos torcer que lá dê tudo certo. Cheguei cedo. O cartório só abre às 10. Aí, eu tô aproveitando. Eu tô olhando aqui as lojas. Eu vou mostrar pra vocês uma loja com coisas fofas aqui de Natal. Uma coisa que eu gostei, que eu tô pensando em levar até pra minha casa mesmo, nova. Olha, eu tenho vontade de ter um negocinho desse. Esse tá bem fofo, olha. Eu acho que dá pro ano inteiro, não é? Não é só Natal. Eu acho isso aqui legal. Tô com vontade de levar. Eu não sei se... Pelo que dá pra isso aqui, parece que é esse preço aqui. Vamos ver. Gostei disso. Eu gosto dessas cestinhas. Esse preço tá bem de canela. A rua tá tão vazia, gente. Esse Natal tá muito diferente, assim. Eu não tô achando as pessoas tão animadas, sabe? Tá bem diferente. Eu vou olhar todo um lado e depois eu olho o outro. Porque tem muita coisa aqui pra olhar. Olha que coisinha fofa esses vasinhos. R$14,99. 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 A cestinha tá linda, mas cara, né? R$40,99. Mas olha que fofa no escritório. Achei linda. Tua cara. Eu guardo essas coisas em preto. Eu não guardo rosê, não. Eu guardo preto. Olha que fofo. Bonitinha essa cesta. As cestinhas estão na faixa de R$30,00, R$40,00. Uma coisa que eu vou comprar pra casa nova é uma máquina de chá. Eu vou comprar uma assim. Nox. Essa tá R$129,00. Eu vou comprar uma assim. A loja que eu tava mostrando é Casa e Vídeo, porque já tem gente lá no Instagram me perguntando. Ai, é Casa e Vídeo. Quando eu era adolescente, eu morava aqui. A casa do meu pai é aqui. Não tinha nada nesse morro, não tinha casa. Eu ficava no terraço de papai, olhando esse morro e sonhando com a minha vida no futuro, sabe? Então, essa era a visão que eu tinha dessa mata aqui, desse lugar aqui. Que mudou tudo, né? Era quase não tinha casa antigamente e tal. Qual o seu nome? Fala pra gente. Aurora. Aurora, quer parar de comer o meu torresmo? O torresmo é meu. Gente, meu irmão é o rei do torresmo. Já tem vídeo aí no canal que ele ensina a fazer. Quem é que faz o melhor torresmo do mundo? Só farinha. Farinha de trigo. Mas o que você faz? Tia Noemi falou que água e sal e farinha. Olha que lindo que tá isso aqui. Nossa, que rosa linda, hein, irmão? Essa gata era minha. Daí ficou pra pai. Ela teve muito filhote. E o pretinho, pai? Ainda aparece aí? Sim. O filho dela? O negro falece às vezes. Aí chega aí, vai pra sua casa e tem que sobe o morro. Ele se mudou pro morro. Vou mostrar o armazém dele. Fica danado quando a gente fala que é armazém. Não gosto não. Cadê o armazém? Deixa eu ver. Você ficou zangado? Ele falou que era armazém e você não gostou. Mas uai, mas tá parecendo um armazém, hein? Estamos com debocha, debochando. Ah, debochando é sacanagem. Nossa, bonito isso aqui. Vou empadar um peixinhozinho pra gente. Coisa ruim, né? Esse aqui é o canto dele. Ninguém mexe. Nossa ciúme. Foi ciúme desse canto dele aqui. Essa aqui é a ideia do meu pai. Ele queria que tivesse um telhado em cima do micro-ondas. E essa mesa era de minha mãe, que ela adorava. Ele recuperou ela. E aí ficou uma bancada, porque quando ele quer trabalhar na cozinha, ele move ela pra apoio, né? Então ficou bem legal. Isso tudo é a ideia dele. Isso aqui eu levei... Não sei se vocês lembram que eu levei ele numa loja. Ele comprou essas coisas todas. Aí comprou esses vidrinhos. A gente comprou juntas. Aí, olha, ele enfeitou tudo. Aí fez o fogão. Isso aqui foi uma reforma que o pai fez aqui na cozinha. Botou um louco e ficou lindo. Ficou bem bonito, né? Acho que o resto da louça tá aqui, porque ele comprou louça pra caramba. Olha lá, tá lá em cima a louça. Ele comprou um monte de louça. Louça bonita que ele comprou. Aqui a louça de mãe. Esse jogo de jantar era da mamãe. Bem bonito. Ficou muito bom esse armário. Pai é alto, né? Papai tá ótimo. Porque pai é altão. Aqui a gente ficou bem... Ficou bem organizado os armários, pai. Ficou bem legal. Aqui ele deixou uma árvore de Natal. Os luxos ficaram bonitos, pai. Esses luxos que o senhor comprou. Que ele forrou e o senhor faz. Os luxos que o senhor comprou ficaram bonitos. Olha com o meu irmão organizado. Igual a irmã dele, cara. Ah, deve ser o de novo, hein? Tá. Aqui, quer ajuda aí? Tem certeza, mulher? Só trabalha essa criatura. É o moço da cunhada. E o peixinho do irmão. E você não tá almoçando por quê? Hã? Hã? Porque o biso não é meu amor. Ah, e o biso tem culpa de você não estar querendo comer. Fala sério. Fala sério. Saí da casa de pai, peguei um engarrafamento monstro. Zeca me ligou que o Bento tem aniversário três horas e Carol foi pro trabalho, que ela voltou a trabalhar ontem, com o carro. Ele, mãe, tem como você levar o Bento pro aniversário? O aniversário é no meu bairro. Aí eu me despedi lá de pai, eu almocei com ele, foi ótimo. Aí eu parei aqui agora no McDonald's pra comprar uma casquinha, porque tô com uma sede. Aí a menina me ofereceu um café. Eu nunca tomei café do McDonald's. Aí ela, tinham duas pessoas no caixa, ela falou assim, a gente toma muito, é muito bom. Aí eu tô e vou experimentar o café do McDonald's hoje. E uma casquinha. Tô aqui na fila. Tem dois carros ainda na minha frente. E daqui eu vou lá direto pra casa do meu filho pegar Bento pra levar pra essa festa. E assim vamos. Foi bom ir lá visitar, porque eles não vão passar o Natal comigo, né? Eu vou passar o Natal sozinha. Ana Rosa vai lá pra casa, talvez Noé. Gente, minha casquinha já tá lá na janela. Sério isso. Ah, não. É a casquinha do vizinho aqui da frente. Ai. Vamos ver esse café, né? Fica aí comigo pra esperar esse café. Vamos ver se esse café é bom. Não sei como é que eu vou fazer pra segurar café, casquinha, né? E dirigir, né? Não sei como. Vou comprar um suporte pra celular. O meu quebrou, eu tô sem suporte pra celular. Aí tá difícil de dirigir e gravar alguma coisa, porque eu não tenho como segurar o celular. Olá. Obrigada. Uau, é muito café. É muito café. E tá muito quente. Eu pedi açúcar. Uau, que ideia. De café e sorvete. É bom, é bem fraquinho. Obrigada, meu anjo. Bom Natal. Ai, que ideia. Hum, que ideia boa. Nossa, café com sorvete ficou muito bom. Ficou muito bom. Hum. Vou parar aqui. Ai, aqui tá contra bom. Tem que dar a volta. Café fraco. Ficou perfeito Nossa, vou adotar essa ideia mais vezes Vou encostar aqui Porque eu fiz uma bagunça aqui Aqui é uma churrascaria Gente, que gostoso Café é fraco Café é americano mesmo, sabe? Mas gostoso, café é gostoso Fraco e gostoso Parabéns, Mc Donaldson, gostei do café Agora eu vou eu Aqui é a churrascaria, a moça ali E agora eu tenho que dar, manobrar ali Eu não vou poder dirigir, né? Porque eu tô com a mão ocupada Não vou poder dirigir, eu não vou poder gravar Eu vou dar o retorno aqui Eu vou pegar outra pista lá Pra retornar pra casa E agora eu vou dar o retorno aqui E agora eu vou dar o retorno aqui